É o que? Esse daí tem que tá matando o cara agora. Esse é o que? É o que? Ah, minha filha, o iPhone é totalmente diferente. Olha, minha iPhone é do Android. Tem que filmar o iPhone, porque é uma dificuldade. Olha, filha, eles comparam o meu Android, foda-se. Olha, filha, 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 filha. Ah, minha filha, filha. Ah, minha filha, filha. Oh, minha filha. Amém. Amém.